Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Alziero, eu sou jornalista e apresentadora do programa Giro da Gastronomia, programa de sucesso que você já conhece. Eu tenho um convite especial para fazer para você. Quer colocar o seu produto aqui no Giro? Vem, entra no site girodagastronomia.tv, entra no zap, dá uma olhada no clipe do Giro da Gastronomia. O seu produto aqui vai ficar maravilhoso. Você vai amar, será um show. É só você estar comigo. Falou em Giro da Gastronomia, o teu produto cairá muito bem com a gente, porque a gente vai estar girando e mostrando tudo o que há de melhor na gastronomia. Você é uma pessoa apressada, sim ou não? Porque não pode ter pressa. Eu vou te dar uma dica, quer ser feliz? Não tenha pressa, porque tudo na vida não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Então não adianta ter pressa, tá? Não tenha pressa, saiba esperar, tenha paciência em tudo, porque é o tempo do nosso Deus, certo? Tudo bem com você? O programa Giro da Gastronomia já está no ar e estou feliz de estar com você. Muito obrigada por me deixar entrar na sua casa, pelo sucesso, pela sua audiência. Muito obrigada. Obrigada mesmo de coração pelo carinho que você tem ao nosso programa. O programa Giro da Gastronomia está aqui na rua São Jorge, no número 367. E eu venho conversar e encontrar com o meu amigo Márcio. Olha aqui, ele está na Pizzaria Troá Pizza Bar, aqui no Tatuapé. Bairro famoso, hein, gente? Cheio de restaurantes, tudo de sucesso para você. E o Márcio vai me receber agora porque é um amigo, pizzaiolo maravilhoso. Tem umas pizzas, gente, que é deliciosa. Ele vai me receber aqui na Troá Pizza Bar. Vem comigo, chefe Márcio, me recebendo. Vem. Oi, Márcio Amado. Boa noite, tudo bem, Raquel? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Prazer em receber você aqui na nossa casa. Obrigada. A nova casa aqui do Tatuapé, Troá Pizza Bar. Pois é, olha que legal. Eu sou o chefe aqui agora, do pai do jogador do Corinthians, o Gustavo Mantuan, do Alexandre. Olha que legal. Eu queria que você conhecesse a casa e você conhecesse primeiro o salão da mãe dele. Um salão de beleza maravilhoso que você vai ficar. Vamos falar oi pra ela? Vamos falar oi. Como é o nome dela? Márcia Mantuan. E deixa eu falar antes do meu amigo Márcio. É um pizzaiolo, gente, impecável. Conheço o Márcio, olha, há um tempão. A gente já gravou, já mostramos as pizzas dele lá em Guarulhos quando a gente gravou, né Márcio? Em Santana, no Fabrício. Em Santana também, no Fabrício. Ele é maravilhoso. Tem umas pizzas deliciosas. Estou aprendendo um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai experimentar e conhecer as pizzas do Márcio. Uma pizza, uma sobremesinha nova maravilhosa. Vai adorar, todo mundo vai adorar. Novidade pro Giro da Gastronomia, exclusivo aqui nessa pizzaria maravilhosa no Tatuapé. Você precisa conhecer, Troar Pizzabar, né? Troar Pizzabar. Aqui na rua São Jorge. 367. Ao lado do Parque São Jorge, em frente ao Arena 33. Do pai do jogador? Do Gustavo Mantuan e do Alexandre Mantuan. E vamos dar um alô agora pra mãe do Gustavo Mantuan. Márcia. Vamos lá. Que salão lindo, hein? É maravilhoso, né? Ai, tudo bem? Aqui as mulheres pegam a cabeça. Olha quantas rosas. Tudo bem? Muito prazer. Tudo bem, graças a Deus. Prazer, Raquel. Obrigada. Obrigada. Olha que salão lindo, gente. Mostra lá, Igor. Olha a mulherada. Tudo bem? Olha. Olha. Legal. Aqui tá todo mundo no clima. Julinho. Olha lá, os bolinhos, olha. Aqui, Igor. Mostra aqui. O que que ficou aqui, Márcia? Manda mensagem pro Alete. E convida o nosso público pra vir aqui, né? Gente, venham conhecer o Vivid, o Centro de Beleza. É um lugar feito pra que a cliente possa fazer tudo que ela quiser. Tá mais linda num único espaço. Tem estética, tem depilação, tem cabelo. Todos, nós temos uma parceria diretamente com a L'Oreal. Olha que legal. Todos os profissionais formados com a L'Oreal. Olha. Doze manicures e segunda a sábado. Isso é bem legal também. E dá pra gente atender na melhor performance possível. Faça as redes sociais daqui, Márcia. É, Vivid de Beleza no Instagram. É a rede que a gente mais acessa e tem a comunicação direta. E o WhatsApp que já tá no Google também, tá bom? E ó, vim ganhar um beijinho aqui se vier na época de... Vem ganhar um beijinho da Márcia e a mãe do Gustavo Montuano, né? Aí depois de ficar toda bonita, aí vai comer uma pizza. Vai no Filipe Salão na Pizzaria. Vem comer uma pizza, tomar um churro. Márcia, que legal o salão dela, né? Muito legal. E ela é super simpática, né? Simpática demais. Humilde. Humilde, gente boa, sabe? Trata todo mundo bem. Agora eu vou convidar você pra conhecer a pizzaria. Vamos conhecer? Ah, então tá bom. Chegando aqui, ó, o... Quem? Ah, o proprietário da pizzaria, o Alexandre Montuano. Oi, Alexandre, como vai? Ah, é prazer. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, é prazer. Esse aqui é o idealizador aqui da pizzaria. É, Alexandre Montuano. Sou eu. Ah, eu próprio. Criou aqui a Troar, né? O Troar. Uma pizzaria especializada. Olha isso. Urmer. Contratei um grande profissional pra trabalhar. E é um sucesso a minha casa. Vamos conhecer? Vamos, né? Vamos lá conhecer minha casa. Então vamos lá com o Alexandre Montuano e com o nosso Márcio. Seja bem-vinda. Vamos lá conhecer minha casa. Vem comigo, gente. Então vamos lá, né? Vamos conhecer, né, Márcio? Casa bonita, parabéns, viu, Alexandre? Muito legal, né? É casa muito bonita. Olha o espaço aqui. Isso. Muito bacana. O painel. A minha Oliveira. E a sua Oliveira aí. Essa Oliveira, essa coisa encantadora, de 17 anos de idade. Ela estava onde? Ela estava na Espanha. Na Espanha. A gente trouxe ela pra gente poder desenvolver aqui essa coisa maravilhosa. Vai comigo, ela. Ah, que bacana. Pra onde eu for. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. As mesinhas aqui, né, Márcio e Alexandre. Uns docinhos. Aqui o bar, docinhos. É um bar, um café. Tranquilo. E aqui a mesa, né? Vamos sentar. Senta aqui, vamos sentar. Aqui, né, Alexandre? Né, Márcio? Sim, muito bem-vinda. Obrigada. Aqui é uma casa familiar. Vamos desenvolver um grande projeto. Já estamos desenvolvendo um grande projeto. Pode ser que ela vire até uma tratoria. Óbvio, que legal. Agora a gente conquistou a cidadania italiana. É mesmo? Então a minha família é italiana, de verdade, com toda a documentação. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Né, Márcio? De que tá, Alexandre? Você já gostava dessa área? Você sabe cozinhar? O que é isso? Não, a gente sabe cozinhar. Como é que você sabe cozinhar? Mas como é que surgiu a idade, surgiu a ideia de abrir a pizzaria? Na verdade, questão de comércio mesmo. A gente entendeu que o bairro precisa, precisava de uma casa um pouco mais elaborada, uma casa mais sofisticada. e em cima disso a gente criou esse projeto, eu e a minha esposa, desenhamos ela, arquitetamos ela, desde o início até o final, toda a parte de decoração, toda a parte estrutural veio dela, da experiência que a gente tem de vida. E aí a gente convidou o Márcio, que é um especialista em pizza, que é um grande, trabalhou na Itália, trabalhou em grandes pizzarias e aí também veio com essa, somando tudo isso, para que a gente desenvolvesse isso. Então a casa é uma casa nova, mas já é com grande sucesso, temos a casa cheia todas as sextas e sábado de noite e agora a gente também vai vir com a tratoria, com as massas, para que a gente possa ser um pouquinho mais italiano. Vamos começar com a tratoria todo domingo, né, um domingo de cada semana e começar devagarzinho, né, para sentir, fazer uma coisinha legal, uma comida boa, aí vamos, passa devagar, aí vamos por sábado, a sexta, até ficar todos os dias. E me fala desse cardápio da Truac, como é que tem as pizzas? As pizzas boas, tudo produto italiano, massa, italiana, farinha latino stagione, sabe, molho italiano, tudo, mussarela. E aquela massa tradicional italiana ou não é a massa? É a massa tradicional italiana. É a massa italiana. Isso, isso. Tem a fermentação, que foi uma exigência da gente, que a gente fermentasse a massa, todos os produtos italianos, não tem nada aqui abaixo da média, todos os nossos produtos são acima da média, o operacional é todinho pensando na pizza italiana de verdade. O público aceitou, o público entendeu que é muito diferente daquelas pizzas tradicionais, que são maravilhosas também, mas a qualidade aqui supera todas as expectativas. Os meus clientes vêm para comer as pizzas italianas feitas pelo Marcio. Isso é fato, consumado dentro do barco. Alexandre, para você, qual é a mais gostosa do cardápio? A pizza mais gostosa do cardápio... São duas, né? São duas, né? Ela tem o nome da Pizza Troie, que é uma pizza de ovo estalado, com limão siciliano e aspargos e queijo brilho. Queijo gruyé. Queijo gruyé. Queijo gruyé, criação do Marcio. Queijo gruyé, criação do Marcio. E a do Bividi, que é a encantadora pizza de mussarela com gorgonzola e geleia de figo. Essa, meus queridos, me dá inveja. Olha só, mas o que é Troie? Troie, na verdade, é uma cidade engraçada, porque a gente foi pesquisando, pesquisando, acabamos caindo na França. Nada de Itália, na França, por incrível que pareça. E a gente... existe uma cidade chamada Troie. Ela é um pouquinho mais complicada o nome. E meu filho acabou tirando as letras, tirando o H, tirando o H, tirando o H e virou Troie. E aí, Troie, ele vem de três também. São três filhos que eu tenho. Então, foi se juntando um nexo para que desse esse nome de Troie. As redes sociais da Troie. E o Márcio vai passar os dias de funcionamento e os horários. É o nosso horário de funcionamento aqui. A rede social, arroba Troie Pizza Bar. Esse é o Instagram. É ok ou não? E o Facebook também é Troie. O gente ou Troie. O iFood é Troie Pizza. Só isso, Troie. E o nosso aplicativo, que é Troie Pizza Bar, também temos um aplicativo. Entendeu ou não? E tem o link do Instagram. Se você quiser comprar a pizza lá com a gente, entra no Instagram e clica no link, que tem lá todo o nosso cardápio lá online. Ok? Fechado. E funciona quais dias e horários, Márcio? Aqui é de quarta a domingo, das 18h às 23h30. Então, é quarta a domingo, das 18h às 23h30. Aqui, gozada, aqui não tem atendente de telefone. Não. É tudo online. É tudo aplicativo. É tudo online. O investimento, tudo foi investido com a parte online. Tudo, 100%. Claro que nós temos sempre uma pessoa para dar o apoio. Ah, Alexandre, mas eu não consegui comprar aqui. Temos aqui a nossa parte de atendimento, para a pessoa explicar, dar um belo atendimento, nessa parte online também, até tirar todas essas dúvidas da galera. Tá bom? E vem cá, enche de corintiano aqui ou não? É muito corintiano. É muito. Não é pouco. É muito. Principalmente dia de jogo. É. Dia de jogo. Acabou o jogo, a gente fica até um pouco mais tarde, para que eles possam sair do estádio e acabar comendo aqui. A partir do mês que vem, teremos os dias... Se der continuidade na Libertadores, que vai dar, é claro, a gente vai estar com as televisões aqui, para os jogos fora, a gente está atendendo o público também, para assistir os jogos aqui com a gente. E vem cá, Gustavo Mantuan, ele joga bem e come pizza bem também ou não? Ele come bem. Ele joga bem e come bem. Não só ele, como vários jogadores que frequentam aqui, comem muita pizza, graças a Deus. O seu filho gosta de pizza? Ele adora. Qual que ele gosta? A pizza dele é de frango... Frango catupiry e calabresa catupiry. Calabresa e catupiry. Essas são as pizzas do Gustavo. Ô, Gustavo, então você está comigo, hein? Porque as duas que eu gosto também, né? Maravilha. É, maravilha. É isso aí. Bom, eu quero saber da sua equipe. Quantas pessoas aqui? Salão, cozinha, te ajudando? As 12 pessoas. As 12 pessoas. Doze pessoas, isso. Do meu amigo lá no bar, que a gente já conhecia lá do... da dona onça, né? Vai preparar, daqui a pouco eu vou falar com ele ali, pra ele preparar uns coquetéis, né? Vai preparar. A bonitinha no marketing aqui, qual o nome dela? Letícia. A Letícia. A Letícia, aquela outra bonitinha lá, quem é? É a Tati. É a Tati. A Tati fica no caixa. É? Ela administra toda a... E cadê meus garçons bonitinhos? Cadê meus garçons? Estão lá em cima. Estão lá em cima. Tem um andar lá em cima. Aqui tem dois, aqui fica mais dois. Mais dois. Abre-lhe em cima e o que faz isso? Daqui a pouco eu quero falar com eles também. Você vai preparar a pizza pra gente? Vou preparar a pizza. Vamos lá? Vamos. Então, ó, agora são as famosas pizzas do Márcio, né? Vou deixar vocês com o Márcio agora. Daqui a pouco eu vou com o nosso bartender ali preparando os coquetéis, né? Sim, sim. Então vamos lá comigo? Vamos ver se as pizzas do Márcio, que todo mundo já conhece. Pizzas deliciosas. Ele vai fazer e eu vou com ele. Vamos lá, Alexandre? Vamos. Tá aqui com o Márcio, mesmo a classe dele tá pronta, né Márcio? É isso, azeitoninha zapa. Tudo de primeira, hein? Tudo de primeira. Tomatinho seco. Isso aqui é a pimenta peruana. E mostrar aqui, Igor, olha. Produtos de qualidade aqui, que o meu amigo só trabalha com qualidade, né Márcio? Isso aqui é a pimenta peruana. Uma pimenta doce parece um mel. Mesmo? É, eu faço uma pizza com ela. Isso, eu vou fazer uma pizza com ela. Muito boa. Uma salelinha de búfala. Não pode. Uma salelinha de búfala. Uma búfala. Aqui nossa geleia de figo, que é feita aqui mesmo. Você mesmo faz? É, a gente faz aqui mesmo. Olha isso. Ali atrás também, todo mundo fez um classe pronto, né? É, nosso frango, queijo brie, caciocavalo, que é um queijo italiano, parmesão, a nossa calabresa artesanal, nosso gruyero, gorgonzola. Olha isso. Nossa escarolinha, provolone, nosso bacon, búfala. E a massa limpa. Olha a massa limpa. É, a massa longa fermentação. Ela fica nesses potinhos, 48 horas. 48 horas. O mínimo, né? Mas eu gosto de deixar ela uma semana na geladeira guardadinha. Quanto mais fermentada, melhor. Melhor. Fica mais leve, fica mais gostosa, fica mais fofinha. Muito bem. Esse seu amigo, a quem é o nome dele? Meu nome é Sérgio. Como? Sérgio? Esse é o Sérgio. Esse aqui é meu pizzaiolo, meu segundo pizzaiolo. Que bacana. A hora que eu, ele me cobre aqui, a hora que eu estou fazendo alguma coisa, a minha folga. Mais à frente do outro. Já está na área há quanto tempo? Tocamos 10 anos. 10 anos. Olha isso. É, gente. Gosta aqui de fazer pizza, né? Gostamos demais, gostamos de pizza. Estamos no lugar certo. É, que bacana. Márcio, que forno lindo é esse? É, um forno napolitano. Olha esse forno, gente. Olha isso. Forno napolitano. Olha isso. Dourado. 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 Quente, está quente. Quente, quente. Quente, quente. Muito bonito. Já está em 350 graus. 350. A gente vai mostrar lá em cima, vamos lá, Marcos? Vamos lá em cima. Esse garçom bonito, como é seu nome? Michiano Jackson. Já super jovem. Jovem. Já está na área aqui e gosta de atender o cliente, né, Jair? Gosta. É um dos melhores garçons que tem aqui. É mesmo? É, novinho, atencioso. Muito mais atencioso. É, trabalham bem. Tem um outro nosso aqui também. Vem aqui, Montinho. Ah, como é seu nome? Eu posso chamar Alain. Como? Alain. Alain. Também, garçom daqui do Rio de Janeiro. Garçom também. Isso, ele vem mais nos finais de semana. É. É. Gostam de atender bem o cliente, né? Com certeza. Tem que atender bem o cliente, né? Tem que ter que voltar, não é? Sim. Que bacana. Então vamos dar uma olhada. Olha que bacana aqui em cima, gente. Já tem uma reserva aí, já. Já tem uma reserva. Vem praí, Igor. Nossa, mas olha que bacana. Tem. O pessoal gosta de ficar mais aqui em cima. Olha. É. É um espaço, né? Isso. Vocês aceitam reserva, né, Marcio? Sim, aceitam reserva. Faz aniversário, casamento. O que for. O que for. Reuniões. Tem muitas reuniões aqui de empresários, né? Olha a reserva, a reserva. É. Tem muitas reuniões de empresários aqui, de futebol. Eu tô aqui no bar da Troá, com o Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo bom. Boa noite. Boa noite. Encontrei com o Carlos aqui, mas a gente já gravou lá na Dona Onça, há muitos anos atrás, né, Carlos? Isso. Faz bastante tempo. Ele era o bartender lá. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei sete anos lá. Sete anos. Agora ele tá aqui na Troá e ele tá, assim, arrasando no cardápio de bebidas aqui, né, Carlos? É isso. Estamos tentando, né, fazer umas coisas novas aqui. O pessoal tá gostando bastante. Tá gostando. Me fala um pouco do cardápio de bebidas aqui. O que o público encontra aqui na Troá? Bom, a gente vai ter uma variedade de caipirinhas, né? Temos trabalhando bastante gin também. Na época agora o pessoal tá tomando bastante gin. E aí tem bastante drinks de gin também, aperóis prits. Tem bastante... As caipirinhas, quais que você tem? Tem de frutas? Tem, tem bastante frutas. Tem bastante frutas variadas, assim, de caju. Tem uma caipirinha que eu vou fazer pra você hoje que é especial da casa. Como que é? Ela chama meladinha. Limão, cravo, gengibre, né? Gengibre feito uma compota aqui na casa, né? E vai com o melácio de cana e em cima a rapadura. Olha isso, gente! Pode mandar ver aí, eu quero ver. Vamos ver, vem olhar aqui, Igor. Vamos ver ele fazendo aí, vamos lá. Arrasa aí, hein? Que legal. O que que vai? Você tá macerando... Limão, cravo. Limão, cravo. Isso. Ah, legal. Com o melácio de cana. Melaço de cana. Isso. Você macerou o limão cravo com o melácio de cana. Tá. A gente põe um pouquinho de gelo aqui. O gelo. Chugão. Legal. Gente, esse limão é uma delícia, né? É muito gostoso, né? Esse aqui tá sendo o carro-chefe da casa. Carro-chefe. Tá sendo o carro-chefe da casa. Que legal. Tá saindo muita... Sai bastante, né? Sai muito. Velho barreiro. Velho barreiro. Ah, tá nóis. Não fica forte com o velho barreiro? Não, fica. Fica bem suave. Fica bem suave. Ai, eu gosto, gente. Eu amo. É muito bom. Ah, que legal. Olha que legal, gente. Vem aqui experimentar as bebidas do Carlos na Troá. No Tatuapé, que é o bairro mais lindo da cidade de São Paulo. Aê, mexendo. E esse aí o que que é? Não, esse é a rapadura. A rapadura. Gente, olha isso. Com rapadura. Criação tua, né, Carlos? Ai, vou experimentar, hein? Pode experimentar? Pode ser. Ai, vamos lá. Ai, que delícia. Gente, é muito bom. Deliciosa. Uma delícia. Então, gente, vem conhecer aqui a Troá, tá bom? Tem pizzas maravilhosas. Os drinks são muito bons também. Vocês vão gostar bastante, tá bom? Horário de funcionamento, vamos lá, Carlos. Então, a gente começa a funcionar a partir das quarta-feira, de quarta a domingo, tá bom? A partir das seis horas da noite até as onze e meia. Olha aí. Vem pra cá, no bairro mais lindo de São Paulo. Esse bairro mais lindo de São Paulo. Tá a tua pé. Tá a tua pé. É isso aí. Ah, legal. Amei, hein? Pode preparar. Na hora que você terminou de preparar, eu vou vir aqui experimentar, hein? E agora eu vou lá com o Márcio experimentar as pizzas deliciosas dele. Você vai acompanhar ele fazendo todas as pizzas. E do lado, essa menina bonita aqui, que cuida do dinheiro. Ah, que bonitinha, maravilhosa. Gente, é um pizzaiolo de mão cheia. Meu amigo, meu parceiro. Tenho orgulho de falar do Márcio. Né, Márcio? Oh, Márcio. Guerreiro, Márcio. Né? Guerreiro. Cabeçoado do meu Deus. Amém. Tem uma mão pra pizza, gente. Você tem que vir aqui experimentar. Olha lá. Aqui já tá os ovos já pra poupar na pizza. Foi frito? Já frito. É só estrelado, só pra endurecer um pouquinho. Que aí ele termina de assar no forno. Olha que legal, gente. É, muito legal. É muito bom. Arrasando, hein? Muito bom. Vamos lá, arrasando, gente. Vocês vão experimentar essa aí. Ai, senhor. Tchau. 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 Calabresa, calabresa com catupiry. Frango e calabresa com catupiry. Olha isso. Troá e a viv de cangélia e fogo. Aquela é a famosa valentina. Que é uma das mais bonitas pizzas que eu já vi na minha vida. E a rústica. E a rústica também. E a pimenta, né? Aquela ali. A pimenta peruana. Doce, doce igual o mel. E essa aqui? A mussarela. Tradicional mussarela de alta qualidade. Gente, parabéns. E o Márcio? Agora vamos comer, né? Vamos que vamos, né? Tem que comer já? Mas antes eu quero dar um presente pra vocês. Posso? Claro, por favor. Eu trouxe porque, sabe, é maravilhoso. Alexandre, pra você conhece? Claro que conheço. Jesus, Márcio conhece. É o seguidor dele. Toma aqui, ó. Meu pai. Jesus Cristo. Jesus é maravilhoso. Viu, Carlos? Toma. Carlos. Ô, filho do... Ele era o filho do Almeida Sáquio, né? Obrigado. Eu tenho todos. Das todas as gravações que você fez, eu tenho todos guardados. Tem? Você sabe que eu falo do nosso Jesus? Porque ele que nos mantém em fé, né, Alexandre? Estamos vivos por ele, né? Ele é maravilhoso, te ama demais. De verdade. Amo demais vocês, viu? Amém. Sérgio, ele te ama. Carlos, te ama. Você também ama todos vocês, tá? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. E vamos comer? Vamos. Repete no nosso público o endereço, rede social, telefone, pra gente já encerrar. É a Troapitzabá, aqui na rua São Jorge 367. Estamos abertos de terça a domingo, das 18h às 23h30, tá? E já entrando no iFood, né, Alexandre? É, agora... Estamos no iFood, nós temos o aplicativo próprio, ok? Mas vamos lá, arroba, Troapitzabá, é o nosso Instagram, vocês vão verificar o nosso link, que está no nosso cardápio. Temos o nosso próprio aplicativo, que é o Troapitzabá, e no iFood, Troapitzabá, ok? Quem é que já sabe o telefone pra passar? Bom, o telefone é 23595120, e o nosso WhatsApp, 947955446. Repetindo. 947955446. Pode pedir a pizza por aqui também, vocês vão estar recebendo o link, ok? É o Troapitzabá, a melhor pizza da Zona Leste de São Paulo, né? O bairro mais lindo. De verdade. O bairro mais lindo de São Paulo, tá só perto. E as pizzas não são fakes, são verdadeiras. Verdadeiras. Olha, eu já agradeço a você, Márcio. Obrigado, agradeço a você. Obrigado pela parceria. Nossa, eu que fico agradecido por ter vindo. Você sabe que quando nós gravamos com o Márcio, a gente estava na TV Guarulhos, na TV aberta. Na TV Guarulhos, não é na TV aberta. Sim. Hoje já completamos 12 anos de programa e já estamos em 38 emissoras pelo Brasil. Ai, que legal. E 147 países. Ai, que bom. Que bonzão. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Ele é tremendo. O senhor é tremendo. Obrigado a vocês. Obrigado. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Parabéns. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Sempre façam matérias. Eu estarei assim à disposição de vocês. Obrigado. Tá bom? Beijo. Obrigado a você, viu? Obrigado. Obrigado. Beijo. Já conheci sua esposa, ela é maravilhosa. Eu fui lá com a Márcio. E vamos visitar o Vivid. Vamos visitar. O Vivid, né? O Vivid, né? O Vivid também, que se grava. O Salão da Márcio é maravilhosa, né? É isso aí. Gostei. Parabéns, viu, Márcio? Parabéns, viu, Márcio? Parabéns, excelente. Beijo. Parabéns, viu, equipe? Obrigado. Gente linda. Palmas pra vocês. Obrigado. Valeu. Equipe Troá, parabéns. Amém a vocês. Obrigado. O programa chegou ao final, Márcio, lindo. Mas eu vou experimentar essas pizzas do Márcio. Sim. Aqui da Troá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter recebido o nosso programa. Eu que agradeço. A sua equipe toda. Obrigada. Sempre bem-vindos, sempre maravilhosos. Nossa, eu tô super feliz recebido você. Super feliz. Muito obrigada por ter tido paciência, né? Que era pra gente ter gravado semana passada, mas aconteceu um imprevisto. Isso. Mas graças a Deus é tudo certo, né? Graças a Deus, tá tudo certo. Estamos aqui. Estamos aqui. Parceiros, você sabe o que você precisar. Sempre. Estamos juntos. A hora que estiver funcionando a tratoria, vamos chamar pra você gravar a tratoria. Vai ser maravilhoso. Obrigada. Agradeço a você. Amém. Tá com Deus. Obrigada, viu? Um beijo no teu coração. Até o próximo programa. Você sabe que o melhor da gastronomia é aqui. No Giro da Gastronomia. A gente mostra o melhor pra você. Pra você vir conhecer. Pra você degustar a gastronomia maravilhosa de São Paulo. Porque São Paulo é a capital mundial da gastronomia. Isso aí. Um beijo no teu coração. Até o próximo programa. Deus abençoe a tua família. E ó, vamos que vamos, né? E não se esqueça. Tenha paciência. Será feliz quem tiver paciência. Não pode ter pressa de nada. Não pode ter pressa. Não. Deus, que é no tempo do nosso Deus. Tá? E Jesus te ama de nada. Beijo no teu coração. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal